Hoje eu vim trazer pra vocês parte 2 do nosso vídeo de truques de estilo. O primeiro fez muito sucesso, então eu não poderia deixar de trazer a parte 2 desse vídeo. Pra quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Tá bom? Bora lá! Sabe aquele dia que você quer sair um pouco do óbvio, você quer usar algum truque ou pra te valorizar ou pra dar um tchanaram na produção? Então, esse vídeo é pra você. Tem vários truques de style que vocês podem usar no seu dia a dia. Vai deixar com certeza o seu look mais interessante. Então, esse vídeo é pra você. Já compartilha com a sua amiga que ama moda. Vamos ajudar esse canal a crescer. Completei 200 mil inscritos graças a você maravilhosa que tá aí me assistindo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Já curte, se inscreve no canal. Vamos... Agora rumo o quê? 500 mil? 300 mil? Vocês que escolhem. Comenta aqui que eu quero saber, tá? Então, vamos conferir parte 2 dos truques de estilo. Você já teve a sensação de ter as peças ideais no seu guarda-roupa, mas não conseguir encaixá-las no seu look? Muitas vezes, tudo que a gente precisa são de bons truques de style. Pra tirar o melhor de cada calçado, acessório ou até mesmo aquela blusinha. Primeira dica que eu queria dar pra vocês. Lembrando que já tem parte 1 desse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Essa é a parte 2. E se quiserem que eu traga a parte 3, é só comentar aqui também embaixo, tá? A primeira dica é brincar com as texturas. Aquele vestido que você guardou pra ocasião especial pode ganhar uma vida nova se você usar com uma terceira peça. Brincar com a textura no sentido de colocar um vestido com a textura croco. Aí joga um casaco em paite. Todo tecido diferenciado que você usa junto acaba agregando valor. Lembrando que tem que fazer sentido uma peça com a outra. Não é simplesmente pegar só porque tem textura e misturar, não. A prioridade pra elevar qualquer visual é você usar peças acinturadas, né? Marcar a cintura. Seja com um cinto, seja com um lenço. Não se esqueça que um truque tão básico como esse pode ajudar a criar uma silhueta mais esbelta. E você acaba ficando até mais alta, né? E ele marca ali a cintura, deixa o seu corpo ampulheta, o que é muito legal. Outra dica é dobrar a barra das calças. Sabe aquela calça que tem uma barra enorme? Pois bem, não há dúvida de que isso deixa o look com cara de não finalizado. Além disso, esse pedaço de tecido que sobra corre o risco de estragar. Você tropeçar, cair no chão, né? Então, ou você faz a bainha da calça, ou você usa esse truque de estilo dobrando. Eu vou deixando inspirações pra vocês. Dobrar a barra da calça é algo mega simples, mas que faz a enorme diferença no visual. Além de dar um up na produção, ele mostra parte do tornozelo, o que dá a sensação de silhueta mais alongada. E oferece um super destaque pro seu calçado também. Outra dica, né? Um truque de style super fácil é você usar um ponto de cor na produção. Que nada mais é do que você pegar uma peça em um tom que seja diferente do seu look. Pode ser na bolsa, no calçado, nos acessórios. Com a combinação de cores certa, esse truque não só se harmoniza bem com o visual, como traz destaque e personalidade pra sua produção. Um bom exemplo disso são os visuais monocromáticos, especialmente aqueles que apostam no preto ou no branco. A ideia é chamar atenção pra alguma parte do seu look e quebrar a seriedade de uma única cor. Aposte nos acessórios e nos calçados para serem seu ponto de cor. Com certeza, você deve ter algum sapato ou modelinho incrível que merece destaque na sua produção. Uma combinação bastante clássica é o vestido preto, por exemplo, com o calçado de uma cor mais viva. Fica lindo e super charmoso. Outra dica é a manga comprida por baixo do casaco. Em dias frios, você pode deixar o look mais estiloso ainda. Utilizando uma blusa com manga comprida e um casaco com uma manga mais curta por cima. Em dias frios, você pode deixar o seu look muito mais estiloso usando esse truque de deixar uma manga comprida por baixo do casaco. Eu nunca tinha pensado nisso depois que eu vi essas fotos e eu achei uma ideia super legal. Deixa sua produção criativa e moderna. Uma dica também é usar colar com blusa de gola alta. As correntarias estão super em alta e fica muito interessante você colocar ali um elemento que vai chamar atenção para essa região e vai ficar super estiloso. Pegar uma t-shirt no guarda-roupa também e usar sobre o vestido midi ou longo ou até curto, de um jeito bem feminino, transforma seu vestido em uma linda saia. Você pode usar tanto por cima do vestido quanto por baixo. É um truque de style que super funciona e logo vai dar uma sensação de produção bem elaborada, sabe? Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês de truques porque existem vários. Tudo vai depender do seu gosto, da sua estratégia de imagem, de qual imagem que você quer passar, de qual impacto que você quer causar com esse truque. Mas tem vários. Posso trazer parte 3 também se vocês quiserem. Então comentam muito para esse vídeo bombar e eu saber que vocês gostaram. E continuar trazendo conteúdos legais para vocês, tá? Curta o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.